O cara é um compositor que fez essa música maravilhosa que eu tenho tive a honra de colocar a voz, uma das músicas mais lindas que eu tenho prazer de cantar meu amigo Helio, Dkl, olha o Helio que tá aí, tá me tomando vem cá, meu Helio, fala pra salha, olha o meu carinho beleza, meu irmão, tá vindo? meu irmão, parabéns, essa música, quando eu vi a primeira vez o Caninana ele já conhece a música, é a música o homem é grande, o homem é grande, vocês vão ver aí ae, vamos tocar uma pessoa, já falei pra ele, vamos arrumar, arrumar já a música é assim, tá bom, é Boniás o rei que manda se tá bonito, mas sim tô precisando conversar pessoalmente com você E aí E aí Foi nem o céu comigo Está tão longe da pessoa que se ama Sentindo o cheiro da lagoa e solta a cama E não tem seus braços e se pode amar Aí vamos lá Ah, uma da saudade Tem que pedir uma coisa Só um flashback no anto E a gente vê Você que tem de trás da vida Isso é um frio Fui na base Foi um telefone E vamos resolver Nossos problemas O Zé Luar Quem sabe o que é? Vai, vai, vai Rota a mente não me engana Vai, vai, vai Fala de novo, né? Vai, vai, vai Rota a mente não me engana Vai, vai, vai Rota a mente não me engana Vai, vai, vai Rota a mente não me engana Vai, vai A perdura é certeza O jeito é você voltar 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 O jeito é você voltar